Faltam nutrientes para eles no capim, porque nem sal, eles não comem muito. Faltam nutrientes para eles no capim, porque nem sal, eles não comem muito. Faltam nutrientes para eles no capim, porque nem sal. Faltam nutrientes para eles no capim, porque nem sal, eles não comem muito. Faltam nutrientes para eles no capim, porque nem sal. Faltam nutrientes para eles no capim, porque nem sal. Faltam nutrientes para eles no capim, porque nem sal. Faltam nutrientes para eles no capim. Aqui eles vão na marra, vão ver, porque ele deu tão fácil, vão ver esse pão. Aqui o Bobo, como é que ele sabe, deixa a tropa quietinha, passa os voos pelo meio. E não entra pra tropa, já não tem gente. Aqui tem gente, olha, o bairro é um corpo. Então, eu vou na luta, eu vou na luta, eu vou na luta. O bairro é, eu vou na luta, eu vou na luta. vai ou não vai vai ou não vai essa semana passada ela não queria ir não vendo muito trabalho não